O PODER DA ORAÇÃO 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 Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol, o Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu te joava a dois mil anos, se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Assim, na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai, que nem... Que a paz seja com todos. Meus filhos, hoje eu decidi atender alguns pedidos de pessoas, não só aqui, mas até no aeroporto, no avião. Quando alguém me aborda, me pergunta como orar nesses dias turbulentos, nesses dias em que a insegurança toma conta da terra. Por que orar? Como orar? O que significa orar? Será que Deus existe? Como Ele atende a oração de uma pessoa ou de outra? Então hoje eu vou atender primeiro esse assunto. Depois combinei já aqui com a minha assessoria, que cada sábado vamos tratar, vamos responder perguntas de algum assunto específico. Por exemplo, porque quando eu vou viajar no aeroporto, as pessoas me abordam, pessoas que vêm por curiosidade a princípio e depois fazem perguntas. E daí eu vou, por que se és Cristo que tem tanta violência na terra? Por que se és Cristo não faz alguma coisa? Tudo isso eu vou falar, não hoje, mas no próximo programa, quando eu falar de violência, de segurança, de aborto, de sexo, nos outros programas. Hoje eu vou falar só sobre a oração, como fazer para conectar com o Pai, para ter dele o retorno, para ter aquela certeza da intimidade com o Pai. Quando eu digo Pai, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. O único ser incriado, o único eterno, como disse anteriormente, o único ser digno de adoração e veneração. Então, vou começar a explicar o seguinte, que antigamente, há dois mil anos, eu disse Ore ao vosso Pai Celeste, assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, etc. Agora, ninguém é obrigado a crer, mas já que eu estou aqui e vim estabelecer o reino de Deus aqui, cuja sede é aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, aqui em Brasília, eu vim instalar a duras penas, o reino de Deus foi instituído depois de um ato revolucionário, tem toda uma história que a internet, minha página está lá mostrando. Dentro da Catedral de Belém do Pará, que renasceu, que reinstalou-se na terra o reino de Deus. Muito bem, então, desde que o Senhor mandou estabelecer aqui na terra o reino de Deus, que não é um reino suntuoso de palácios, de construções faraônicas. O reino de Deus é um reino de luz, um reino de energia, um reino magnético de sutileza. O reino de Deus, por isso que eu falei há dois mil anos, o reino de Deus está no meio de vós. Quando alguém diz, e quando vem, como vem o reino de Deus? O reino de Deus está no meio de vós. Em Lucas capítulo 17. Então, agora aqui é o reino de Deus. Muito bem, então não dá, disse o Senhor, quando me mandou, ensinar o novo painócio, que ainda pouco acabei de orar, e vou repetir-lo, para que vós pudessem aprender melhor aqueles que estão chegando agora, que ainda não sabem, nem sequer o significado do novo painócio. E tudo o que eu estou falando sobre oração, se alguém não entender direito, pode procurar na internet, que está tudo exposto lá na minha página, em arquivo.org.br. Mas, por enquanto, eu vou explicar aqui, vou tentar me expor o máximo possível. Então, expor a realidade. Então, ele disse ao Senhor, que não é mais lícito, não é mais ortodoxo, não é mais coerente, aqueles que sabem que eu vim aqui instalar o reino de Deus na terra, dizer, venha a nós o vosso reino. Note bem, a oração é assim, Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus já está estabelecido na terra. Então, para que eles... Não posso culpar aqueles que não sabem quem sou. Eu não posso culpar, não posso brigar, como acabei de dizer, enfiar um bilhetinho na cabeça deles. Não, eles continuam rezando um Pai Nosso antigo que não vai mais ter respaldo, não vai ter mais ressonância. Porque o meu Pai mandou essa oração poderosa, que é a mais poderosa que existe na terra, depois que eu ensinei e que durante dois mil anos disseram, venha a nós o vosso reino. E o reino veio, e a duras penas, como eu disse, me sujeito a prisões, uma infinidade de adversidades, eu enfrentei para instituir na terra formalmente o reino de Deus, que nos está tudo a solta, está escrito que é o reino de Deus. Não é a igreja do reino de Deus, é o reino de Deus instituído na terra, pelo Filho de Deus, está lá escrito no estatuto, foi publicado no diário oficial, etc. E é isso que é a sua suprema ordem universal da Santíssima Trindade, que é o reino de Deus formalizado na terra. Isso explica bem claro também. Qualquer coisa eu vou obter informações detalhadas na minha parte. Então, vamos lá. Assim como tu que me ouves, qualquer um de vosso que me ouve, ouviste o filho dizer para ele todos os dias, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta. E eu, às vezes, o genitor não tinha condição de comprar logo a bicicleta, foi esperando, esperando, até que no final do ano comprou a bicicleta e deu para o filho, de presente de ano, digamos, de final de ano, de réveillon. Aí, passado o ano, o filho andou com a bicicleta e continuou, pai, me dá uma bicicleta. Pai, não acha que o genitor dele ia ficar muito furioso em ver que já comprou a bicicleta, já deu para o filho, e ele continua naquela litania, aquela mantra, pai, me dá uma bicicleta? Ficaria, sim, muito furioso. Então, quanto mais o vosso Pai Celeste, que a duras penas mandou o filho dele aqui, que vos fala, estabelecer o reino dele aqui na terra, formalizado pela Sostra, e ainda continuam alguns dizendo, venha nós o vosso reino. Então, o mínimo que recebe e merece é o desprezo de Deus, quando desprezam, quando vilipendiam, a ordem do Altíssimo, que me mandou aqui. Então, prestar muita atenção como é que eu faço essa oração, para depois eu continuar explicando, e como deveis fazer no vosso papo. Porque eu disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, eu vou orar agora aqui, e todos vós podeis ver como é que eu procedo no meu caso. Aí depois me façam lembrar, que eu tenho que explicar, quando não dá, não tem um local para ajoelhar-se, como é que devem proceder. Por enquanto, eu vou proceder aqui assim, e todos poderão compreender o significado da minha oração. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, oh Pai. Então, meus filhos, o significado é orar ajoelhado, e quero também dizer a todos que me ouvem, que quando eu venho falar, tão raramente posso falar livremente em público, os filhos de Deus, eles não ficam resmungando entre si, eles vão escutar. Claro que eu sei que existem também as cavalgaduras que vêm a perturbar aqueles que estão me escutando, mas os filhos de Deus dizem, cala a boca agora, quero escutar o Iri falar. Assim que eles falam, os filhos de Deus. E não vão ficar escutando a pobrinha, não. Depois, tem o Iri falar, daí sim, eles vão discutir, vão responder perguntas entre eles. Mas os filhos de Deus querem saber o que eu vou falar, porque para isso estou aqui, para isso vim ao mundo. Então vamos explicar o que significa ajoelhar. Até nesse momento, é praticamente certo que 90% dos seres humanos, 99%, pensam que ajoelhar diante do Altíssimo, como eu fiz agora, é um ato de sacrifício. Mas não é. Aí é que está o... Eu jamais me ajoelharia onde quer que fosse o Senhor, meu Pai, não me explicasse o significado. O ato de ajoelhar diante do Pai, na hora de orar, quando se pode, quando se tem um lugar apropriado, não vai ser ajoelhar na rua, vai ser para ser chamado de fanático, não, não. No quarto, a porta fechada. No caso, eu estou ajoelhando aqui na sala, porque eu estou aqui em família, e para dar um exemplo, como é que é o procedimento. Para ter a conexão, para estabelecer a simbiose com o Altíssimo. Então, como é que é o que significa? A única posição, meus filhos, de conseguir estar cosmicamente para receber o poder de Deus, é ajoelhado. Prestar atenção que nas palmas da mão, as palmas da mão são diferentes do que o restante da mão, do corpo, que tem orifícios minúsculos, onde recebeis as energias. E a única forma de ter as palmas do pé, também, na posição de receber, olha aí meu pé, a única posição é ajoelhar. Não tenho, se encontrar uma outra posição, por favor me informem, porque aí eu vou adaptar-me. Mas, por enquanto, meu pai diz que a única posição de ficar cosmicamente receptivo para receber as energias dele, que fecha o corpo inteiro, elas vêm pelos cabelos, que são as antenas, penetram nas mãos, que é a posição de receber do pai, pedir, e nos pés, que estão na mesma posição. Então, aí a explicação, por que ajoelhar? Eu nunca, eu era ateu até 1979, quando eu tive a revelação em Santiago do Chile sobre minha identidade, eu jamais iria me ajoelhar se o senhor não tivesse me explicado o significado. E cada vez que eu me ajoelho, ou cada ato que eu pratico, não movo uma palha, não pratico um ato que não tenha uma explicação, porque o senhor me deixou bem claro que eu devo ser sempre, em todos os meus atos, ortodoxo, devo ser coerente, devo ser equilibrado, para fazer, para dar uma, uma higienizada no meu ambiente, manter sempre o equilíbrio, para que o meu ambiente cósmico, magnético, seja sempre receptivo das energias do poder dele. E também, para fazer face às agruras, da reprovação, ao murmúrio, ao grunhir das porcelas humanas, então eu devo estar sempre alerta, meu pai disse, sempre em comunhão com ele. Agora eu ensinarei por que rezar. Por exemplo, você vai sair de casa, de manhã cedo, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Nada de ficar feito um idiota ou um idiota lá, puxando uma bolinha atrás da outra, horas e horas. Isso é uma coisa absurda, isso desagrada a Deus, porque quem muito reza não tem tempo para agradar a Deus. coitado daqueles que foram enganados, não, tu vai te ajoelhar dentro do teu Senhor, no teu quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6, está lá escrito, quem quiser ver, veja, tu invoca o Pai, unicamente o Pai, orar unicamente para Ele, não tem outro intermediário, eu ensinei a dois mil anos, eu não mandei ninguém solicitar intermediário, eu disse, está lá em Mateus 6, versículo 6, tu, quando orares, eu disse, para não ser igual aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, olha o teu Pai Celeste, em segredo, Ele vê o que se passa e te abençoa. Então, deixa bem claro que eu mandei invocar o Pai, somente o Pai. Agora, é a mesma coisa, se você pode falar com um general, ou com um presidente da república, se você pode falar com ele, por que você vai falar com o porteiro? Ou com um... Vai, fala diretamente com ele, que é ele que vai te dar o que tu queres, com o governador do teu estado, tu, digamos que ele te desse acesso de tu falar diretamente com ele para fazer uma petição, tu irias falar com o porteiro? Nada contra o humilde porteiro que está lá na posição dele. Mas só que se tu pudesse, tu irias falar logo com o governador, com o presidente, enfim. Então, só quem é frouxo, quem gosta de ficar em fila, só quem gosta de ficar esperando ano após ano o atendimento, uma petição, é que vai pedir, vai orar para alguém que não seja o Pai. Unicamente é o Pai Celeste que devemos orar. E é o retorno. Então, quando tu oras de manhã cedo para começar o dia muito bem, passar o dia bem, não importa onde for, aí tu tens aquela energia, aquele contato com o teu Pai Celeste. Aí, depois de meio dia, se tiveres um tempinho, nem seja no banheiro, se tiveres um lugar que não está em casa, pelo menos faz uma invocaçãozinha, uma oraçãozinha curta, pode apenas dizer assim se não tiveres um lugar apropriado. ó Senhor, adoravante, além de adorar a Ti, te amarei antes de tudo. Uma coisinha assim para tu ter um contato com Ele, para te desligar das energias que vêm externas. E de noite, aí sim, tu estás em casa, então tu vai lá no teu quarto de novo, invoca Ele para ter uma boa noite, uma noite tranquila, e inclusive até uma noite de inspiração para começar o dia bem de novo. uma noite de descanso. Agora, se você vai viajar, uma viagem longa, ou quiser se escapar de acidentes, se tu invocar o Pai antes de sair de casa, já sentado no veículo, faz uma pequena oração antes de sair de casa, nunca em público, nunca para chamar atenção como os fariseus fazem. Nunca dizer aleluia, em público, conta a bênção. no quarto, com o porto fechado, então, se estiver dentro do veículo, ora o Pai, até para as energias daquela intimidade tua com o teu Pai Celeste, ficar dentro do veículo. Aí tu sai tranquilo, se tinha um bêbaro para cruzar contigo naquele dia e esbarar em ti, o Senhor, teu Pai, te inspira para tu mudar de rota. Se tu ia ser assaltado, o Senhor, teu Pai, te inspira para tu mudar de rota. Se tu saísse de casa e orasse ao Pai Celeste, não repetindo palavras como o papagaio, não, orar com todas as tuas células, tu tem que orar com todas as tuas células, com todas as partículas do teu sangue para o Pai Celeste, para ele ir escutando estabelecer a simbiose. E como ele é onipresente, é óbvio que ele escuta, só que, ele só escuta, não precisa, tu olha para cima, porque é o infinito, na hora de orar com os olhos abertos, e não como os fariseus vos ensinaram, os lobos com pele de oveira, tem que manter os olhos abertos para estabelecer a simbiose com o Pai. Ele é tu, ora o Pai, e ele escuta, não só escuta, do infinito, para onde vão as tuas palavras, para serem devolvidas em forma de energia sublime, mas, através de ti, ele escuta, porque ele é onipresente. Ele usa teu sistema auditivo para escutar-te, assim como ele usa teu sistema visual, e até o terceiro olho para ver quando tu praticas uma boa obra ou quando uma má obra, porque ele é onipresente. Não, não tem por que pedir para ninguém ou pedir para uma pedra, uma estátua, porque ele é em ti, o Senhor. Ele é onipresente. Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. E se ele desprezar uma célula do teu corpo, ela começa a ficar cancerosa e vai deteriorar teu corpo. Então, não deixe que ele te despreze. Sempre pense nele, sempre, em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis, aí que sim, deve pensar nele. E nos momentos bons, também não esqueça do Senhor. Nos momentos bons, agradeça a ele pelas coisas que ele tem te concedido. E nos momentos ruins, pense nele, que ele te protegerá. Lembre sempre, meus filhos, de pensar sempre no Senhor em primeiro lugar, depois festa, depois futebol, depois o que quiser. Mas primeiro o Senhor, porque sem ele ninguém vive. Ah, mas eu não vejo ele. Claro que você não pode ver, mas o ar também tu não vê e precisa do ar para respirar. Mas ele está em ti, só não vejo porque estás com uma viseira. A hora que tu tirar as viseiras, tu vai sentir e ver o Senhor sim. Eu disse a dois mil anos, bem-aventurados os corações puros, eles verão o Deus. Eu falei, quem quiser crer, creia, quem quiser dar crédito às minhas palavras. Alguma coisa que eu esqueci de falar desse assunto? Uma ligação telefônica, Deus não precisa que você reste, que você ore. Deus não precisa que a gente olhe. Ah, é explicar também. Bom, me ajude, quando lembrar, vocês estão comigo tantos anos, se há alguma dúvida, me lembre. Alguma coisa que eu porventura, porque eu vou direto, mas alguma coisa que vocês como, porque vocês representam o povo, às vezes vocês podem ver uma coisa que vocês também quando vieram para mim, que não sabiam há 10, 15, 20 anos atrás, aí vocês ajudam, fazendo como se você fosse alguém do povo, fazendo a pergunta. que Deus não precisa, efetivamente. Ah, Deus precisa da minha oração? Não. Não precisa da tua oração, de ninguém, não precisa, porque Ele é o Senhor, o Todo-Boderoso. Tu que precisas te comunicar com Ele, tu precisas invocá-Lo, na hora que tu invocas com sinceridade, se você invoca Ele assim só, maquinalmente, é quando tu diz que por um número de telefone, ninguém atende, ou está ocupado o telefone. Agora, se tu invoca o Senhor com fervor, com toda a segurança, com toda a célula do teu corpo, com todo o teu sangue fervendo, fervor por amor a Ele, aí, é como se o telefone atendesse. Ele escuta e te responde sim em forma de segurança. Tipo, ah, mas eu liguei para Ele, falei, orei para Ele, não falo nada. Ele não vai dizer que te dou isso, que te dou aquilo. Ele não vai jogar lá de cima se tu pedir para Ele uma casa, tijolos, sanitário, paredes sanitários, enfim, porta, grade, janela, não. Ele vai jogar energia sobre ti que vão te tornar mais atraente, mais magnético, que vão te tornar competente para conquistar aquilo que tu pedisse para Ele. Porque o Senhor, lembrai-vos que o Senhor é energia. É o Senhor, é um gigantesco, um imensurável corpo energético que Ele lhe apresenta. Então, Ele é energia. Tu pede para Ele coisas materiais, entende? Ele não vai jogar lá de cima, não. Ele vai derramar sobre ti a energia desde que teu pedisse é justo, daí tu pedes com sinceridade e honestidade e humildade merecidamente, Ele joga energia sobre ti para tu comprar tua casa ou teu carro que tu precisas. Uma energia. De repente, tu és promovido no teu emprego ou de repente tu estás empregado e consegues um emprego novo e assim por diante. Eu insisto em dizer que eu sei, eu estou falando com a minha família, eu não tenho protocolo, eu não me subito a regras, estou falando com a minha família que me ouve em que pede que eu sei como em todo reino tem sempre o bobo da corte, eu sei que tem cavalgadura também, estão ali para dizer o que eu falo, para debochar, também sei, porque eu estou em comunicação com o planeta Terra, quem quiser me ouvir, ouve, mas eu sempre falo com meu coração cheio de amor, porque eu acho que esses que estão me ouvindo todo sábado, pelo sim, pelo não, estão em busca da verdade, querem saber a verdade, querem sentir, outra coisa, as pessoas inteligentes me olham, os seres raciocinantes, raciocinantes, me olham e percebem que eu estou querendo passar alguma coisa, eu estou querendo vos ajudar, vos libertar das vossas aflicções, das vossas dores, das vossas angústias, querendo vos mostrar uma forma de pisar firme na Terra, de andar sobre a Terra assim, firme, sem essa de andar frouxa, eu conheço pessoas que vêm na minha cozinha, aí eu ensino, erga-te, erga-te o nariz, fale, uma pessoa vai pedir um emprego, tudo, desesperado, aí não consegue, vem aqui, toma uma bênção, peça ao pai uma bênção, aí ele sai daqui erguido, e está lá numa sessão onde tem vários candidatos, o gerente de recursos humanos já olha para ele, vem cá, e quando ele chega lá na hora, já logo vê que ele é diferente, e daí ele é escolhido dentro daquela qualificação que ele obviamente foi treinado, enfim, para cada um no seu setor, todos os dias eu tenho notícias de pessoas que levaram em conta o que eu ensino e conseguiram obter os benefícios esperados, agora sempre o que é de justiça, eu por exemplo recomendaria que eu impedisse alguma coisa ao pai, dissesse, ó senhor, se for da tua vontade, pedia que me concedesse isso, aquilo, aquilo, se for para o meu bem, porque às vezes o pai pediu uma coisa e ele te dá uma coisa muito melhor, porque aquilo não era o bom para ti, então pede para ele assim, o que é melhor para mim senhor, se for da tua vontade e me concede a graça disso, aquilo, aquilo, às vezes tu queres um emprego numa atividade que não é a tua praia, mas tu não sabes, ele sabe, daí tem que vir uma pessoa te oferecer uma oferta de trabalho, de negócio, melhor do que aquilo que tu querias, porque tu não sabias, mas ele sabe o que é melhor para ti, ele, o senhor, que está em forma de sua onipresença, habitando-te, nesse entanto, te ouvindo, te vendo, aí alguém, algum desinformado ou ignorante, diz assim, ah, mas eu nunca que Deus ia habitar meu corpo, afinal de contas eu sou um pecador, eu vou no banheiro, ou eu faço isso, eu faço aquilo, ele está assim em ti, contigo, e vendo até os teus atos, mesmo quando eles não são puros, até os teus atos impuros ele testemunha, porque se ele não tivesse presente, tu não podia praticá-los, porque depende da energia dele, da presente dele, o poder dele para praticar os teus atos, então ele está assim sempre contigo, no banheiro, fora do banheiro, no refeitório, ele está testemunhando tudo o que tu faz, ele te dá liberdade, de errar e acertar, ele te dá liberdade de castigar e ser castigado, ele te dá liberdade de fazer coisas erradas, porque depois da hora do castigo tu vai evoluir, e lembrai-vos, meus filhos, que todas as enfermidades físicas, todas, sem exceção, tem início na enfermidade da alma, todas as fraquezas e enfermidades físicas tem início na enfermidade, a alma, lembrai-vos, meus filhos, tá, quem mais quer falar aí? vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltando com o nosso programa pessoal, e agora, vamos começar as perguntas, Periquito Ateu, Inri, da onde surgiu a expressão Ave Maria, a sua oração e até aquele objeto que chamam de Rosário? surgiu da vocação da tendência da idolatria que já reinava em Roma muito antes, muito antes do cristianismo. Em Roma, é bom que saibam que na Roma Antiga, muito antes da crucificação, havia o desfile da Nossa Senhora, a senhora deles lá, que chamava Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra, que era a Rainha Sibeli, que ela fazia procissão, é uma estátua que eles levavam em procissão, com o filho no colo, Horus, que era o santo, esse era o Hates, o Hates, e depois aí, a Isis com o filho Horus, então eram duas mães de Deus, cujos filhos eram Deus, Deus, né, Deusinho deles lá, Deus Hates com a Sibeli, e Horus com a Isis, que eles faziam desfile e conclamavam como Rainha do Céu e da Terra. Daí surgiu, naqueles tempos tinha as orações deles, e eles adaptaram, eles paganizaram o cristianismo, isso porque no século IV, olha bem, no século IV já, quando meus discípulos já tinham bastante tempo desencarnado, no século IV, o Imperador Constantino, conforme nos conta a história, o Imperador Constantino, cansado de mandar matar cristãos, percebeu numa jogada política bem sagaz, bem sapiente, temos que reconhecer que foi um dos políticos mais inteligentes que teve em todo o Império. Ele pegou e resolveu dar uma guinada e paganizar os cristãos e cristianizar, entre aspas, os pagãos. Então, o que ele fez? Ele mandou mudar o sábado para domingo, que os cristãos guardavam o sábado, que é o sábado do Senhor, que está N vezes escrito na Bíblia. Mudaram para domingo e também, e mandaram, inclusive, até punir com morte, sentença de morte, quem guardasse o sábado. E daí para frente, que era o dia do sol, domingo é o dia de adorar o sol. Então, daí, simplificando, como é que era? Dias solis. Dias solis, natalis, enfim. E daí, então, começou toda essa coisa, as orações que eles dedilhavam para a rainha do céu e da terra, que era a Sibeli ou a Isis, com seus respectivos filhos, Ates e Horus, passou a transferir, então, a oração para a Nossa Senhora da época, que era a Sibeli e a Isis. Como agora também tem várias Nossa Senhora, já tinha várias lá também, né? E depois passaram a dizer que o filho do homem que você fala foi direto para o céu de Carlioso só porque o Osíris tinha ido de acordo com a mitologia, mitologia, para aqueles que não sabem, meus filhos, são como lendas, são coisas abstratas, irreais, surreal, né? Então daí, de acordo com essa mitologia, o Osíris tinha ido para o céu de Carlioso. Então como é que fica se o Osíris era tão poderoso que foi para o céu de Carlioso preso cristianizar os pagãos e paganizar os cristãos, tinha que dizer que eu também fui de Carlioso para o céu. E até hoje, aí ficou lá, porque eu disse, aproveitaram a Deus que eu disse que eu ia para o céu, mas eu que vos falo disse que ia para o céu em espírito. Daí pegaram, embarcaram nessa de dizer que eu fui de Carlioso. E eu fui para o Pai, sim, mas em espírito. Ele disse, eu vou para o Pai, eu voltarei. Ele disse, está lá escrito. Mas fui em espírito e aí se aproveitaram para dizer que eu fui de Carlioso para o céu, como alegavam que o tal de Osíris tinha ido de Carlioso. Quem estuda a história, nos anais da história encontra tudo isso e muitas outras coisas. Até no século VI, quando o imperador Justiniano suprimiu a reenganação ou a doutrina da pré-existência da alma, que seria a reenganação, porque a reenganação é um termo moderno, mas a doutrina da pré-existência da alma foi suprimida pelo imperador Justiniano, amando de uma cortesã, do homem, a mulher da vida que ele fez esposa, que se tornou esposa dele. É uma história que quem quiser pode estudar, até está na minha página, nos anais da história, na minha página pode ver lá os dados, as datas, tudo. Daí o restante, não precisa dizer, já que ele fez essa pergunta, então o tal de Ave Maria seria substituindo as orações que faziam para a outra e o Rosário, o Rosário que eles usavam para dedilhar em relação, na invocação às outras mães de Deus. E o meu pai mandou com essa difícil missão aqui na Terra, de explicar a gravidade do pecado de adorar a estátua. Tem muitas passagens na Bíblia, vou citar apenas uma para responder a pergunta dele, do pecado de adorar a estátua. Eis o que disse o Senhor sobre a idolatria. Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorar-lhes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. comeréis o vosso pão na saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se, porém, não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre a ruína de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Levítico 26 eu apenas resumi quem quiser ler o texto inteiro está lá Levítico 26 inteiro começa no primeiro versículo e vai até o fim só falando sobre as ordenações aí depois mas pra não dizer que é só ali ainda quero dizer mais uma no livro da sabedoria capítulo 14 versículo 8 e 27 maldito é o ídolo obra das mãos humanas maldito ele é seu autor porque o culto dos ídolos é a causa o princípio o fim de todos os males livro da sabedoria 14 da bíblia católica porque a bíblia dos fariseus que se dizem que a gente falta sete livros então daí depois falta macabeus 1 e 2 falta o livro da sabedoria falta o livro do eclesiástico etc que os lobos com pele de ovelha declararam para a rebelia de meu pai como sendo apócrifos como também Roma declarou muitos livros apócrifos porque ela não tinha cacife para apresentar bom então agora só para completar ainda lembrai-vos que para que alguém vos dê mas não bíblia no novo testamento não fala disto então no novo testamento apocalipse apocalipse capítulo 22 versículo 15 ficaram de fora do reino de Deus os idólatras os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira apocalipse apocalipse 22 versículo 15 e para fechar o que eu considero mais bela a passagem bíblica concernente a idolatria essa que o senhor diz assim eu sou o senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tributa aos ídolos o louvor que só a mim pertence Isaías 42 versículo 8 prestai atenção meus filhos que o senhor é o senhor e ele não aceita intermediário porque ele é onipresente onisciente e onipotente depois vou explicar oportunamente sobre o reino porque que eu disse a dois milanos que bem-aventurados pobres de espírito o reino do céu será deles depois eu explicarei finalizando próxima pergunta de Simbal Dave Henri o sinal da cruz tem valor? eu respondo simplesmente que eu não faço não ensino meus discípulos fazerem então a resposta está dada quem quiser fazer não é proibido não eu não proíbo ninguém de nada quer deixar bem claro também aos porventura católicos que me ouvem que eu não sou contra nenhum religioso sou contra só mentira sou contra os dogmas que são cadeados do raciocínio que impedem uma pessoa de raciocinar agora contra os seres humanos não sou contra porque eu compreendo que nem todos podem ver a verdade agora como a do Irlanda também não puderam eu estou aqui na terra pelos descontentes os descontentes com a sociedade contemporânea os descontentes com os vícios com as misérias com o desgaste com a violência por isso eu estou aqui então eu não quero que ninguém interprete equivocadamente meus discursos porque eu não estou aqui para mudar a religião de ai quero deixar uma claro eu não converto ninguém não quero converter ninguém não quero que ninguém ah não eu vou então eu quero me convencer não se estás contente com a tua religião meu filho fique muito feliz nem tome meu tempo fique na tua religião porque afinal de contas se tu escolhesse ela quem sou eu para querer interferir no teu foro íntimo no teu líder arbítrio fique tranquilo na tua religião mas se sentir qualquer coisa qualquer inquietude sentir que tem uma coisa que não está certa ai pode me procurar dai eu posso te ajudar mas se está tudo bom está tudo bem os seus líderes religiosos estão tudo obrando honestamente dando bons exemplos de equidade e que tu sentes que nem percebe que ele enfia ou não a mão no teu bolso então esteja à vontade fique à vontade meu filho meus filhos que o senhor meu pai faz justiça na terra e ele me enviou aqui para aqueles que clamam por justiça que clamam por liberdade consciencial que querem começar uma nova vida por estes ele me enviou aqui Rafael Melo Inri como nós devemos fazer para orarmos para não cairmos na cilada de julgar e medir as pessoas mesmo quando presenteamos uma cena forte depois vou falar ainda sobre julgamento vou acrescentar vou começar em falar sobre o bem-aventurado o povo de espírito e terminaria com julgamento pronto então vamos lá ver o que fazer para não cometer um julgamento primeiro lembrar que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus nada se não ele não seria Deus não seria onipredente então se está acontecendo alguma coisa na terra absurda como eu vejo todos os dias na televisão se alguma coisa na natureza vos parece errada é porque faz parte em tudo que está certo uma vez que emana de Deus a natureza então se alguma coisa está errada ali agora aquilo que eu acabei de dizer anteriormente quando falei de oração se tu saís de casa com a comunhão com o Senhor tu és desviado da área de atrito então se alguém está envolvido numa área de atrito está sendo digamos assim acidentada colidida Deus ela não invocou Deus não pediu não pediu e daí não teve a projeção então quando assisti uma coisa dessa eu fico horrorizado quando eu vejo certas coisas na televisão escuto na rádio nessas rádios que dão notícias eu escuto meu pai disse que eu sou obrigado a acompanhar tudo tem coisas horríveis que eu vejo acontecer eu escuto e lembro do Senhor eu digo bom então por que aconteceu isso com aquela pessoa esses dias eu vi na televisão uma mulher que ela estava passando numa rua não tinha nada a ver com bala perdida não tinha nada a ver com bandido com assalto nada ela estava passando na rua quando alguém tinha assaltado numa loja vocês todos eram entrevistas as mídias mostraram ela estava passando na rua numa hora um profissional do crime vamos dizer que essa é a profissão deles eles tinha saído da loja e deu uns tiros para trás e até tentou se refugiar dentro de uma loja mas se ela tivesse a proteção de Deus eu até acabei de falar esse dia sabe o que teria acontecido com ela ela teria tropeçado e caído até antes da bala chegar nas costas dela ou teria se agachado eu conheço o caso lá de Curitiba eu tenho um cidadão inclusive que depois me entrevistou ele tinha um programa de televisão que ele estava dando o carro deram um tiro nele e na hora que deram o tiro nele foi se agachar o nome dele como é que é Barbosa Neto até prefeito de Londrina agora ele me entrevistou lá em Curitiba e ele se agachou na hora e a bala bateu parece que no cinzeiro ele foi pegar a trocar uma fita um cedeiro nessa hora pegou no cedeiro a bala mas não pegou nele eu senti que ele saiu ileso saiu na mídia do Paraná toda voltou naquela época faz uns 10 anos então lembrai-vos meus filhos que um avião pode cair como uma vez caiu na África morou 300 poucas pessoas e um saiu vivo um campo de concentração que elimina milhares de judeus e tem um que conseguiu fugir quando alguém tem a proteção de Deus que alguém confia plenamente em Deus ela consegue sair então por isso eu insisto em dizer não julguem não digam assim não cometa estupidez ah se Deus existisse isso não aconteceria a chegar no dia de julgar não julgue eu vou dizer primeiro o que eu disse o que quer dizer isso bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será deles bem-aventurados os mansos eles herdarão a terra bem-aventurados os que choram eles serão consolados bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça eles serão saciados bem-aventurados os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os misericordiosos eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os corações puros eles verão Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça o reino do céu será deles bem-aventurados sereis quando vos insultarem quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa alegrai-vos e exultai pois é grande a vossa recompensa lá nos céus foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós a vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras ele reina em glória ao vosso Pai que está nos céus e eu vos previno não julgueis para não ser de julgados porque da mesma forma com que julgades também vós sereis julgados e com a medida com que tiveres medido também vós sereis medidos então o que eu quero dizer é o seguinte que cada um que estiver respondendo para aquilo ele vai fazer um julgamento eu já falei isso há dois mil anos repete agora então antes lembre que só o Senhor pode julgar que só ele é juiz inclusive eu se pudesse dar um conselho para os magistrados para os juízes terrestres eu daria eu daria sim para ele não ficar com o carma dos réus que eles julgam eu diria a eles assim que a hora de proceder o julgamento na hora de entrar na sala de audiência ele fosse lá no particular no gabinete dele invocasse o Pai e dissesse ó Senhor que não seja eu o juiz que eu seja só instrumento da tua vontade que tu uses minha boca para pronunciar as sentenças as minhas mãos para escrever o que é da tua vontade que não permita Senhor que em nenhum momento eu cometa injustiça se eu fosse dar um conselho para eles se eu pudesse dar e se eles me perguntassem eu diria para fazer isso assim e não ficar com o carma dos réus não ficar com a energia negativa por mais que o réu ficasse com o ódio dele daí ele não seria atropelado pelas energias defastas nem do réu nem da família se ele cometesse digamos o ato de proceder com uma sentença condenatória então eu faria então eu faria isto e por que que eu disse também bem-aventurados pobres de espírito eu já uma vez tentei explicar isso e explico de novo porque os pobres de espírito considerados socialmente pobres de espírito são aqueles que não engoliram centenas de livros centenas de alfarábios eles têm espaço no cérebro deles no espírito deles considerados pelos entre aspas ricos de espíritos considerados pobres têm espaço para luz para energia para luz que o meu pai manda eu despejar sobre eles por isso eu disse bem-aventurados pobres de espírito o reino do céu será deles qual é a próxima? Magrelito Henri quando eu orava deitado dormia antes de terminar a oração quer dizer que minha oração era fraca e não chegava a Deus? sim porque se tu tivesse na hora de orar então a oração estava muito comprida uma litania deste tamanho é que daí na metade tu mesmo tem enfraquecido e dava sono não então ou tu ora pode orar sentado não é obrigado a joelhar também a joelhar é que dá mais resultado mas pode sentado pode orar às vezes dentro do avião antes de chegar eu peço ao pai depois quando aterriza também ora o senhor porque eu vou ter que sair vou encontrar todo tipo de bicho vestido de gente então tem que é verdade é tem muitos quadrúpedes que andam disfarçados com a indumentária carnal bípede mas não evoluíram ainda com o tempo tem que cruzar com eles então eu peço ao meu pai que me ajude me discernir então eu oro sim sempre então deve orar o importante meu filho é que tu consiga fazer tua oração chegar ao pai se tu dorme na hora de orar é sinal que tu não estivesse contactando com teu pai com o pai celeste faça um teste Vandre Gaspar como uma oração que faço por outra pessoa pode beneficiá-la? uma oração que faz por outra pessoa beneficiar outra pessoa é isso? olha se a pessoa está impossibilitada de orar se ela está impossibilitada de orar às vezes está em coma tua oração pode sim produzir os efeitos esperados mas se ela pode orar tu primeiro vai lá dizer para ela que é importante que ela ore daí se ela orar aí sim tua oração pode dar efeito para ela mas se ela não orar então tua oração não vai ser ouvida porque tu não és Deus nem maior que Deus se ela não quis saber do pai daí é óbvio que a tua oração não vai alcançar porque tu não pode nunca querer sobrepujar o Altíssimo que é o Supremo Criador então se ela renega repudia senão que o corpo dela ainda carece de uma purgação suplementar para depois vir descobrir Deus o Supremo Criador o Pai é pensem nisto Danilo Elton Henri é mais completo orar pronunciando palavras verbalmente do que apenas formular as palavras em pensamento sim claro em pensamento só em última instância e ainda assim não garanto que chega ao Pai que pese ele saber todos os teus pensamentos mas por que é mistério que se pronuncia as palavras na hora de invocar o Pai porque as palavras pesam peso físico é a mesma coisa não comparando que você quer falar com uma pessoa que está lá na outra cidade e você pensa bom eu quero falar olha eu quero que você faça isso isso e mais isso para mim lá na outra cidade digamos que ele está lá o teu caseiro tu tem um caseiro lá o teu mordom olha eu estou aqui em Paris e quero que tu faça isso e isso isso da minha ausência tu pensa ele pode receber o teu pensamento se ele estiver bem conectado contigo mas às vezes ele pode estar até tirando uma pestana pode estar até jogando uma birira sei lá aqueles joguinhos com algum outro membro da criadagem e daí ele não te escuta o negócio tu fala por telefone com ele né aí diz ah eu queria isso e isso quando chegasse aí ah pois não pois não aí tem certeza que ele escutou então orar em pensamento é como falar com o mordom em pensamento telepáticamente nem sempre a telepatia funciona melhor não arriscar melhor falar com o mordom diretamente para que ele faça aquilo que tu deseja que ele faça e assim não comparando com o Pai Celeste se tu queres pedir ao Pai peraí eu inverti o quadro é o mordomo que tem que pedir para o patrão não é para o chefe então eu inverti mas não importa então queres uma coisa do Pai queres uma proteção dele tu deves invocá-lo sim mas com as palavras que as tuas palavras se transformassem em energias quando fizeres com a mão assim ó que ela se torne uma antena que vai por tuas mãos tu vai sentir sair as energias das palavras e vai sentir quando fizeres a sinal de receber energia magnética sublime do Pai sentir até um formigamento na mão quando ela entra que tu recebes a proteção dele então é necessário sim não tem que porque ter preguiça para isso também eu já disse que não precisa rezar como os fariseus fazem na praça pública isso é até ridículo tu vai precisar no teu quarto a porta fechada e quando não pode no quarto que está num local público então tu faz uma pequeníssima oração né no banheiro onde for para ter aquele contato experimente uma vez que você tiver um contato com uma pessoa que te ofendeu uma coisa desagradável um momento que tu não querias que tiver ter vivido experimente fazer a oração para tu ver quando vai sentir uma leveza um alívio entende fazer o novo pai nosso que eu acabei de ensinar e que está na internet disponível não está lá está lá para quem quiser aprender de verdade porque não adianta invocar o pai dizendo venha a nós o nosso reino porque o reino dele já fez eu não culpo por alguém ser cego e não ver que o reino dele está estabelecido aqui na nova Jerusalém no apocalipse 21 não culpo está aqui é aqui a sede dele aqui estou eu como regente do reino de Deus cumprindo a missão que o meu pai me confiou que é instruir os seres humanos sobre as leis de Deus então tu invoca o senhor como eu ensinei no meu pai nosso igual se alguém quiser continuar rezando o pai nosso antigo nada contra vai levar um bom tempo mais para chegar a resposta porque como eu disse o senhor atende aqueles que levam em conta as leis que ele estabeleceu dentro das leis que ele estabeleceu mandou o filho dele aqui primeiro dele para rezar vem o nosso reino vem o nosso reino e agora mandou estabelecer o reino que foi estabelecido duras penas Deus não foi instituído na terra como assim com a ajuda de governos nada foi o senhor ele foi o provedor ele é o provedor até hoje menino o que vive como é que vive as pessoas já que não vende sacramento não cobra ela vive sob a égide da providência divina a provedoria da casa do senhor ele que é ele é o provedor do senhor e ele inspira os filhos dele alguns até são anônimos que nunca estiveram comigo a participar a contribuir com a provedoria não é sublime não é belo mas comparem meus filhos como é o reino de Deus diferente dos estabelecimentos comerciais que se que se instituíram na terra em toda dimensão terrestre pegando o dinheiro do povo em nome de Deus é isso meus filhos mas nada contra inclusive cada um que quiser dar para esses estabelecimentos comprar no reino o que quiserem façam se sentirem bem claro importante que se sintam bem agora aqui é a casa de Deus aqui é tudo diferente tudo rigorosamente diferente tenham todos o meu passo programa programa da sorte senhor Henri porque o senhor mudou o pai nosso agora que eu ouvi o Cuco falar vou explicar mas eu não lembrei então no fim não mudei o pai nosso não meus filhos quem perguntou isso programa da sorte muito bem um seu louro assim meio inusitável mas não mudei o pai nosso como acabei de explicar primeiro o pai nosso não veio de mim passou por mim foi meu pai que estabeleceu que instituiu e agora de novo então a primeira vez ele mandou que estava na véspera de partir da terra eu tinha que deixar um instrumento modernamente chamam de ferramenta um instrumento de comunicação com o pai e era o antigo pai nosso que eu deixei repito de novo até chegar aquela frase pai nosso que está no céu santificado seja vosso nome venha nós vosso reino agora o reino já está aqui então meu pai disse que é mistério que seja aprendido a orar o novo pai nosso que no orante em dois mil anos ninguém conseguiu substituir o pai nosso antigo porque era vindo do pai e só eu por ordem dele que estou fazendo essa mudança tem igrejas que usam ele até igrejas asiáticas que usam o pai nosso antigo só para poder pegar os cristãos daqui do ocidente bom então o novo pai nosso ele é perfeito é a oração mais perfeita e mais bela que existe prestar atenção na beleza desse pai nosso pai eterno e inefável reconhecemos que ele é eterno e inefável Deus infalível reconhecemos que ele é infalível graças te dou pelo manjar que é manariti quer dizer eu mesmo disse que nem só do pão vive o homem nesse novo pai nós agradecemos o manjar que não é só pão ameixa maçã pera açúcar mel o ar que respiramos a água que bebemos tudo que venha bem puro para abastecer para abastecer nutrir nosso corpo bom açúcar pelo manjar que manda a ti aparta-me dos erros em vez de pedir perdão 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 pelos pecados agora é a hora de pedir para não pecar aparta-me dos erros e ilumina-me ó ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre o pai então quer dizer aparta-me dos erros aparta-me dos erros e ilumina-me e na hora que tu sei e rezar assim eu vou orar mais uma vez agora de frente para ver e fazer como eu faço e quando fizer assim vão sentir as energias que emanam do pai sentir uma leveza um bem-estar se possível no quarto com a porta fechada entre uma joelha se não na cama deitar também não tem problema o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que vai na de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre ó pai vejam meus filhos santificado seja o vosso nome continuo dizendo igual que a dois mil anos porque qual é o nome de Deus que é santificado e será sempre qual é o nome de Deus Deus ninguém pode dar nome para Deus porque quem dá nome é superior então porque ele é o único ser incriado único eterno único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente o único ser onipresente ninguém pode dar nome a ele então o único nome de Deus é aquele que ele diz que é o nome dele e ele disse eu sou o senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence disse o senhor Isaías reitera uma vez mais capítulo 42 versículo 8 esse é o nome do senhor não importa em que idioma pode ser Yahweh pode ser mas este é o nome do senhor único porque ele não pode ninguém pode dar nome para ele porque ele é o criador o supremo criador então por isso que a oração nova mas a base do Pai Nosso Antigo ele permaneceu fez com que permanecesse só que vejam bem não se esqueçam que ao invés de pedir perdão pelos pecados pedia a ele como eu vos ensinei agora que vos ilumine que vos aparte dos erros daí os vossos erros que cometer depois dessa oração é apenas porque necessitais ainda purgar um pouco mais evoluir mas daí já não estás mais a mercê de cometer pecados capitais pecados que requer como matar que requer uma punição mais severa então agora eu vou finalmente pedir ao Pai a bênção final porque o Cuco já avisou ele já avisou faz uns 10 minutos que terminou o meu horário o Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre o Pai que o Pai seja com todos meus filhos e lembrando que eu instruirei a discípula a DI para responder as perguntas que fugiram do tema ou as perguntas que eu não pude responder hoje mesmo concernente a esse tema e sempre podem enviar via e-mail novas perguntas para aquele endereço que a apresentadora vai dar a Lara e também podem continuar fazendo perguntas tenham todos a minha paz até sábado na graça de Deus tchau não esqueçam que o endereço do e-mail é henricristonaweb arroba gmail.com boa noite